e fala pessoal beleza bom dia né ótima terça a todos aí pessoal é eu tô aqui no sistema de incêndio de um cliente e a gente tava deparado com um probleminha né que que era o problema as bombas tava entrando em modo automático porque tava tendo queda de pressão no sistema tá então aí tá marcando aí ó é sete quilos mais ou menos e ela tá caindo bem devagarzinho bem devagarzinho mesmo então eu tava observando aqui quando é vazamento eu tô fazendo esse vídeo para fazer para passar uma dica para vocês é que que gosta de mexer com a parte sistema de incêndio se tá tendo uma queda de pressão tá tendo vazamento tá seja eles quais são os pontos propícios a ter vazamento no sistema de hidrante nos hidrantes tá nos registros nas vedações no hidrante de recalque e nessas peças nessas peças aqui que são as válvulas de retenção vertical horizontal tá bom então aqui na bomba eu jogo eu tenho uma na bomba elétrica eu tenho outra e aqui na bomba combustão tem outra tá então beleza essa válvula aqui que eu descobri ela tá dando uma passagem e agora não fez barulho mas qualquer técnica que utiliza eu coloco o ouvido na tubulação que a gente consegue escutar a passagem dessa água tá mas agora eu tava fazendo barulho então deu para perceber então o que que eu faço que eu só dou umas batidinha do lado às vezes tem um esquema alguma coisa trave deixa essa essa conexão aí essa válvula de retenção é não fazer o papel dela certinho tá então é aparentemente aqui parou então tô esperando ver se o sistema vai abaixar a pressão e se caso não for essa questão e continuar passando uma vazão muito grande tem que fazer a substituição dessa válvula tá que igual o vídeo que eu deixei que eu deixei para vocês sobre o recalque nem a gente tem que trocar a válvula desse mesmo cliente tá então é isso aí a dica para vocês são esses pontos nas conexões tá nos hidrantes e válvula de retenção ok então fiquei mais uma dica aí no nosso canal se gostou inscreve no nosso canal dá uma curtida sinalizou o aperte no sininho aí tá para assinar as notificações quando a gente jogar vídeo para vocês vocês vai cair direto em primeira mão compartilha com as suas amigas essas dicas aí tá então são aquelas aquelas ali válvula de retenção vertical da bomba joque da bomba elétrica e da bomba combustão beleza show de bola um grande abraço e até a próxima dica